Mensagem à Arca, parágrafo 88 Então observamos lá atrás que Deus disse a Noé, disse Quero que faça um determinado tipo de madeira Agora, não seria qualquer madeira que funcionaria Temos que ter um determinado tipo E deve ser da madeira de golfer Eu estava estudando aqui há poucas semanas O que era madeira de golfer Era uma madeira macia, maleável E agora, é disto que foi feita a Arca Era uma madeira que poderia ser facilmente manejada Uma madeira maleável Olha, eu achei até surpreendente Porque, vamos pegar aqui na cabeça, irmãos Vamos pensar na cabeça Nós vamos construir uma Arca Olha, vai vir um dilúvio, uma tempestade E precisamos de um barco Para que possa resistir E Deus vem e diz Eu quero que você construa o barco E deste barco Seja um material que seja madeira de golfer Uma madeira que é mole Absorve água Fácil de se encharcar com a água Vamos lá, faz sentido? Faz sentido sim ou não? Não Agora, irmãos E por que Deus quis esse tipo de madeira? O profeta, ele enfatiza que as coisas naturais da Bíblia Elas testificam o espiritual A história de Noé, ela tipifica o espiritual E Deus enfatiza, o profeta enfatiza Que Deus quer homens e mulheres maleáveis Quer que você seja maleável Fácil de ser usado nas mãos dele Deus não quer crentes Firmes Quadrados Cheios de razão Cheios de orgulho Deus quer homens e mulheres humildes Quer homens e mulheres que aceitam a correção da sua palavra Que aceitam receber o que vem dele Mesmo que doa em nós Mas que possa vir dele para dentro de nós Que possa doer Mas que possa entrar dentro de nós Agora, é claro Uma madeira como de gofre Que absorve água Se a testifica o espiritual Olha Devemos absorver o que é espiritual Mas da mesma maneira Podemos absorver o que é do mundo O profeta mesmo fala isso Podemos absorver as coisas do diabo A não ser que você seja revestido com um betume Se aquela madeira Não tivesse sido revestida com um betume A água encharcaria aquela madeira Mas ela foi revestida O betume por dentro e por fora E não houve tempestade Algo alguma que pudesse entrar dentro daquela arca Porque ela estava com um betume O betume representa o Espírito Santo Um crente Ele pode estar passando pelo que ele estiver passando Mas se ele estiver revestido com o Espírito Santo Não há mal Que possa entrar dentro dele Não há enfermidade Que possa entrar na sua vida Porque você está revestido com o verdadeiro Espírito Santo E o profeta enfatiza Vamos nos encher do Espírito Santo Sejamos maleáveis nas mãos de Deus Nas mãos do verdadeiro Construtor E se enche com o Espírito Santo Entre dentro desta arca Para que a tempestade da vida Que vier contra você Não possa te abalar Vamos nos encher do Espírito Santo Leia a mensagem A arca Junto conosco Os jovens que nós estamos estudando E que Deus te abençoe Meu querido irmão hanya Deus te abençoe Por que eu me venia pra alguém E que Deus te abençoe O Espírito Santo E que Deus te abençoe E que Deus vai tomar Cika E que pardon